Quando o nosso filho crescer Ficaste na minha mão naquele fim de verão e me levaste a jantar Ficaste com o meu coração e como numa canção fizeste-me agora Ali eu soube que era amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Que era o meu amor para a vida toda Ali eu soube que era amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Que era um amor para a vida toda Quando ele ficar maior e quiser saber melhor Como é que veio ao mundo Eu vou lhe dizer com amor que sonhei ao porno E que era o meu desejo profundo Que tinhas os olhos em água Quando cheguei a casa e te dei a boa nova E o que já era bom ganhou asas E eu soube de caras que era para a vida toda Ali dissemos que era amor para a vida toda Ali dissemos que era amor para a vida toda Ali dissemos que era amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Que era um amor para a vida toda Quando ele sair e tiver a sua mulher E já puder dividir um teto Vamos poder vê-lo crescer Ser o que quiser E tomar conta dos nossos netos Um dia já velhinhos cansados Sempre lado a lado ele vai poder contar Que os pais estiveram sempre casados Que os pais tiveram sempre casados E eternos namorados E vieram provar Que ali Dissemos que era amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Que era um amor para a vida toda Que ali Dissemos que era amor para a vida toda Que era contigo a minha vida toda Que era um amor para a vida toda Para a vida toda Para a vida toda Comercial Comercial